Aê família, é China contra Menezes, Menezes começa, e quem quer batalhar boa grita o quê? Sangue! Bota ele. Aê, vamos puxar um grito. Vai lá, vai. A cabeça do Menezes parece que tá gestante, o que você quer ver? Sangue! Gritar no DJ Les é pior que o trocadilho do canto, o que vocês querem ver? Sangue! Grito, 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 grito! Grito, grito! 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 Aê! 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 Calma no flow, daquela forma né mano eu tinha até que começar, botaram dois organizadores pra vir na batalha que se enfrentar, um bagulho que eu vou falar pra vocês, que Mabawá cê tem esperado, que o Salvador até tinha falado, mas se for do China espera sentado. Ou, eu já tô há três anos aqui esperando, o bichão não chegou até agora. E eu acho que não é agora que vai chegar porque não é da hora viado. Cê tava falando que dois tinham entrado e que os dois tinham que ter saído, sei lá o que né mano, mas cê não vai nem ser nem oprimido, Menezes faz a rima melhor, cê sabe né mano que chega na pele, fazer o que? Cê não vai ganhar batalha hoje, salve DJ Leslie! Aê! Ganhar o China? Espera sentado no improvisado. Eu ganhei já no Santa Cruz, você só ganhou porque foi carregado. Lembra do Félix, sou infeliz. Cê tá ligado na sua cara, agora eu faço a cicatriz. Aê! Sua rima com China é feia, na camiseta tá 3-3. Eu vou vender o seu CD, eu não conto o seu demo, então China é 6-6. Aê! Cê entendeu a diferença? Pode deixar que no Cristal eu assino sua sentença. Ô infeliz, o que que cê tá falando? Porque na minha frente simplesmente cê não tá improvisando. Aê! Esse é o proceder. Me coloca na organização do Santa Cruz que eu apresento melhor do que você. Então vai se foder, porque cê não faz o seu papel. E cê tá ligado que o China na rima é muito cruel. Aê família, barulho pra esse primeiro round? Caralho, faz barulho de verdade, porra! Cês abriram assim, mas sejam justos. Por que começou o barulho para Menezes? Barulho para a China? China 1 a 0, lembrando que quem perder abre mão na sua vaga na organização. Isso no que vai? Porra! Aê! Agora no freestyle eu causo o seu fim. Barulho só pra quem gostou da rima do Menezes. Cri cri, cê viu como cê é ruim? Sai dessa mano! Enquanto ainda dá tempo, cê tá ligado que no freestyle eu faço o meu movimento. Aê! Cê vê que no freestyle cê não assemelha. Enquanto ainda dá tempo eu sou crioulo, tô nao na sua orelha. Mas você não é Van Gogh, só amarela. Cê tá ligado que no freestyle o China é sentinela. Aê! Cê vê que no freestyle agora nóis pinta. Você é Van Gogh, na rima eu vou fazer você engolir tinta. E vai guspir depois. Cê tá ligado que eu faço a rima igualzinho feijão com a rua. Ele falou que devia apresentar no meu lugar. Porque o Menezes apresentando é uma porcaria. Cê tá aqui há mais tempo que eu. Cheguei na apresentação primeiro que você. Se você não tá no lugar é porque cê não faria. Então... Tá falando que não, mas calma viado, calma. Aê! Menezes faz freestyle, aqui ele vem com a alma. Então meu mano, minha rima é uma seta que vem direta. Falou do crioulo, mas se fala demais é poucas ideias o chiclete aperta. Então né mano, já que cê tava falando no masca. Menezes faz a rima mais frio que o alasca. Ele falou até da quebrada lá do terminal que ele mandaria. Só que ele mandava mal. Ele fala que aqui eu perdi várias. Eu vou falar um bagulho pra todos que tão aqui. Inclusive MC. China três anos atrás, perdi. Fala, puta que pariu mano. Na moral, fala meme, eu perdi. Terceiro! 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 Seu adversário é competidor? Quem começa? Família, terceiro round. Menezes começa. Vocês pediram, então venham todos em uma só voz. Quem quer batalha boa? Grito o quê? Sangue! 4222 e se mata. Falou até, deu como apresentador. Isso daí não vai ser esquecido, eu vou ter até lembrado. Engraçado, você no Santa não batalha mais. Só quando tá em contra e presta quando eu te chamo pra ser jurado. Então... Poucas ideias ladrão. Pisar fofo e chega com calma. Que cê sabe que eu faço a rima. Cê vai voltar na sua casa. Ele veio até animado, achando que ia ganhar. Mas trombou o Menezes na primeira fase e é pouca chance de passar. Você tem o sonho de ser campeão no Santa contra a sua. Mas eu vou explicar que eu sou a barreira que vai te impedir hoje de ganhar. Aí... Rima boa você não lança. Soba fora. Chamou o China pra ser jurado. China próxima fase. Vai embora. Cê viu? Cê não faz a tarde. Por isso que eu não tava lá no Santa faz a arte. Aí... Ele falou de apresentação. Tô pecavido. Eu apresentava a Roosevelt. Muito antes de você ter nascido. Então cê tem... Pô... Você também que eu faço a sua cicatriz. Bichão tem 30 anos com a cara de 10 e nós não sabia. É quase que você, né mano? O Menezes aqui seu cérebro atrofia. Então, né mano? Ele falou que ele julgava a batalha dele. Só que isso aí foi uma coisa feia. Ô, cuzão. Por acaso cê já ouviu algum juiz próprio ele se mandar pra cadeia? Aí... Ah, vai tomar no seu topo. No freestyle você não é o que roga. Aê! Cê vê que você é ineficaz? Ele tem 30, parece 10 anos. O Apolo tem 26. Cê viu como os oriental tão anos atrás? Sobra. Aí... Ó... Ó... Deixa eu falo... Carai viado, Salvador. Tá mais lento que seu processador e core dual set. Mas eu faço a rima. Cê sabe Menezes diabólico, a claquete promete. Então deixa eu te falar um bagulho Que é facilzinho de você reparar a vivência. É que tempo de idade em qualidade de vida Não quer dizer nenhum terço do que eu tenho de experiência. Cê falou de processador e malha que você dá migué. Eu te bato nível EZ. Porque o China não rima hardware. Cê entendrou arrombado, cê não pega. Por isso que eu vou te bater e nesse lado você se entrega. Ó, eu vou falar um bagulho aqui. Sobre a noite não tá sol, cê é mongol. O China tá hard challenge e depois vai meter uns outros níveis. Não sou jogador de LOL. Mas cê pode mudar o que você quiser. Cê sabe né mano e então dou um corte. É que eu sou jogador que faço gol do meio de campo. Você é aquele atrás do teclado no eSport. No Face você é Scar. Eu sou clássico igual a Scar Face. Ele não joga LOL. Calma, só joga Grand Chase. Chave, cachorro. A família é muito boa dele pra gente. Grand Chase é o crime, cachorro. Falei da vaga pra organização deles, então votem juntos. Por que começou? Barulho para Menezes. Barulho para China. Pra um só com vontade e não gostou, palminha. Barulho para Menezes. Barulho para China. Quase na minha visão deu China, mas você quer mão. Não, não, China também é. China para a próxima foto. Barulho para Menezes, família.